Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu vejo pra falar sobre o meu pedido da Eudora referente ao ciclo 1 de 2019. Eu não tô com minha revistinha aqui porque eu trabalhei nessa revista com ela somente online, não peguei a revista física. Hoje é 18 de janeiro de 2019 e eu acabei de chegar do espaço Eudora e fiz esse pedidinho. Foi pouca coisa, tá? Tá aqui mesmo minha notinha. Veio dois ciclos, duas revistas do ciclo 2 que eu vou fazer vídeo pra vocês. Veio o lançamento do Eudora Kismi. Eu pedi duas vocinhas. Pedi também uma colônia flor de laranjeira que foi pedido de cliente. É bem grande ela, tem 300ml. Aí ela pediu também o hidratante da mesma linha. Tava um preço muito bom. Aí eu aproveitei e peguei a caixinha de sabonete. Vou tentar vender pra ela também. Pra ela que formou o kitzinho, né? Bom, aí eu pedi dois desodorantes, display, clube 6. Também pedi de cliente. pedi essa máscara. Alongamento perfeito. Essa é minha. Gente, olha que linda. Olha que linda. Muito, muito bonita. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ela tem um leve curvamento. Uma leve curvinha. Facilita muito na hora de passar. Achei super linda. Um rosê maravilhoso. Embalagem muito chique. Adorei. Peguei pra um precinho super bom. Tá? Isso foi no bazar. Da loja. Peguei dois batons. Sou. Hidratante. Avelã. Um é meu. Outra de cliente. Vou botar aqui. Vou passar aqui pra vocês verem. Minha mão tá até suja aqui. Eu passei uns lá. E vê que ele é muito lindo. Muito, muito, muito. Tem um leve brilho. Ele é muito lindo. Esse é meu. Peguei, na verdade. Um. Dois. Trippy. Itacaré. Na verdade, eu queria o tradicional mesmo. Mas como não tinha. Eles substituíram por esse. Tinha acabado. Então, eu acabei pegando esse. Uma de cliente. Outro pra pronta entrega. Na verdade, a cliente queria o outro, né? Eu vou mostrar esse daqui pra ela. Se ela não aceitar, eu vou deixar pro próximo. Pro próximo episódio. Próximo ciclo, quer dizer. Episódio da GQT. Eu não sei a única que eu vou fazer. Espero que ela goste e que ela fique. Peguei dois clubes seis. Pedido de cliente. Por isso que eu não vou abrir, tá gente? Tá lacradinho. Não vou abrir por isso. E peguei, por último. Esse prelude. Esse. Tava muito, muito bom o preço dele. Esse eu peguei pra mim. Porque eu já tenho o prelude Blanc. Então, eu queria esse daqui. Pra... Fazer a duplinha, né? Gente, ele é muito bom esse perfume. Agora eu tenho esse e o Blanc. Pra quem gosta de perfume forte, marcante. Perfume mais pra noite, pro inverno. Super indico esse. E pra quem gosta de perfume doce. Ele me lembra chocolate. Chocolate, baunilha. Eu achei muito bom. Esse é meu. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, convida a se inscrever. Aqueles que já são inscritos, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.